Perguntas, Gu. O Eduardo mandou assim, Salve, Cariane Fábio. Sou estagiário em programação e consigo juntar por mês cerca de mil reais. De que maneira eu posso investir meu dinheiro desde já? Aí ele colocou assim, planejo subir de cargo e tem 19 anos. Agora eu acho que está na hora de a gente mostrar o que a gente vai dar de presente para a galera. Bora, bora, eu vou mostrar. Isso é muito legal. Gu, o Renan vai aí te ajudar e é o seguinte. Pessoal, o Fábio, que é um dos maiores especialistas em investimentos da internet, a meu pedido, ele produziu uma planilha para vocês. Uma planilha super prática de ser operada com uma série de informações que vocês vão utilizar para a carreira de vocês. Uma planilha totalmente gratuita. Fabio, explica para a galera o que é isso, como é que é, pede para abrir, agora é seu aí para a galera entender. Perfeito. Até entrando nesse campo de planilha, Cariane, eu sempre gostei, eu sempre fui um doido de olhar os regulamentos, olhar como que funciona mesmo, número por número e criar uma planilha. Quando eu trabalhei como trader, estamos falando aí de 2010, 2011, eu criei uma planilha que a Bradesco Corretor, todo mundo utilizava, porque eu gosto disso, eu gosto de fazer as pessoas pensarem e tomarem boas decisões. E aí, quando você falou, crie uma planilha desse jeito, vamos embora. E aí eu falei, não, pode deixar aqui hoje mesmo, eu já vou, aliás, esse final de semana mesmo, eu já vou criar. E aí eu criei especialmente para vocês aqui, que seguem o Cariane. Como você deseja se organizar para a sua aposentadoria? Vamos lá, vai apresentando tudo aí, Fabio. Então, pessoal, é muito intuitivo, porque tem duas formas. Eu sei que as pessoas falam de dois sonhos. Um sonho é, eu quero me aposentar com um milhão de reais, dois milhões de reais. E o outro sonho é, eu quero ter uma renda de 15 mil na minha aposentadoria. Então, ele escolhe ali. Então, vamos colocar renda mensal. Renda mensal. Qual renda que você quer na sua aposentadoria? Digamos que o cara quer uma renda de 10 mil. Dá para digitar aí? Dá, entendo. Ele vai colocar 10 mil e está ali o campo amarelo. Num investimento seguro. Vamos lá. Seguinte, aqui o que eu vou apresentar para vocês primeiro é o dinheiro na aposentadoria, que é o seguinte, quanto que eu tenho que acumular para poder sacar 10 mil reais... Todo mês. Todo mês, sem perder para a inflação. É esse cálculo aqui. Ou seja, você vai ganhar, você vai sacar 10 mil reais por mês, esse 10 mil reais vai ser atualizado pela inflação. Ou seja, você não vai perder poder de compra. Então, daqui a 10 anos, os 10 mil reais, daqui a 10 anos, valerão o equivalente a 10 mil reais hoje. Num investimento absolutamente seguro. Ou seja, digamos que você não é um especialista de investimento, então você vai colocar num investimento sem risco. quanto ele precisa guardar para viver 30 anos gastando 10 mil reais por mês. Ou seja, o cara chegou nos 50, ele vai poder viver até os 80. Isso. No caso aqui, 1 milhão 785 mil. Ou seja, se você hoje tem 50 anos, 1 milhão 785 mil na conta, você pode começar hoje a sacar 10 mil reais por mês, que quando você tiver 80 anos vai acabar. Agora, se você é mais jovem e quer se aposentar mais cedo, para ele viver para sempre com essa renda, Fabinho, 2 milhões 231 mil. Ele pode sacar a vontade. E pessoal, eu sei que muita gente faz a conta de quanto vai valer isso lá na frente. Nesse caso, não importa, porque eu já estou ajustando da inflação antes. Acabou. Então, aquilo que eu coloco inflação no período, 0,40, e o rendimento mensal, o mais seguro possível, que é o 100% do CDI histórico, que é 0,85. E olha que eu estou falando 100% do CDI, mas a gente pode falar do que eu falei de Sofisa, 110 CDI, que aumentaria até a rentabilidade. Detalhe, você está falando também de uma inflação que se aumentar, o rendimento também aumenta. Porque a inflação mexe muito com a lucratividade. Perfeito. Por que acontece? Acho que é uma ótima questão de economia que vai valer no seu dia a dia. Que é, quando os preços passam a subir, o Banco Central começa a subir os juros para conter a inflação. Então, ele vai travar. Pessoal, vamos parar de consumir para os preços baixarem. Então, eu vou subir toda a taxa de juros. Agora, vamos colocar aí, Igor. Vamos ver, você, Igor, mega empresário de sucesso, graças a Deus, será, estou aqui, será, com seus 50 anos de idade, quer manter a sua vida em 150 mil reais por mês. Coloca aí, Igor. gastar... Não, não, não é um e-mail é muito. Calma, calma, Fiquei emocionado, fiquei emocionado, calma. Bom, 150 mil reais por mês. Se o Gustavo quiser gastar 150 mil reais por mês, por 30 anos, ou seja, até os seus 80 anos, ele terá que ter 26 milhões, R$ 776.696. Se ele quiser viver para sempre gastando 150 mil, ele terá que acumular a bagatela de R$ 33.466.000. Aí eu lhe digo, essa planilha é top ou não é? Muito. Gu, quanto você gostaria de se aposentar hoje? Você é um cara assim que não quer luxo e tal. Por exemplo, um sonho de você se aposentar. Que você hoje, equivalente ao dinheiro de hoje. Quanto você gostaria de ter uma renda pensal? Hoje, hoje, tranquilo, uns R$ 25.000. R$ 25.000. Põe aí R$ 25.000, Gu. Você sempre pensando alto, né? R$ 25.000. Gu, você tem, até os seus 50 anos de idade, que guardar R$ 4,5 milhões para gastar isso por 30 anos. Ao menos que você queira viver mais do que 80 anos de idade. Se você viver mais do que 80 anos de idade, aí você pede para um dos seus filhos te sustentar dos 80 até os 90. Ou, se você não quer depender de filho, guarda 5 milhas e meia e está tudo certo. Mas, cara, essa planilha ficou fantástica. Agora vamos... Essa planilha continua. Essa é uma opção. Ela continua. Vamos montar o plano do Gu agora. Para ele conseguir chegar nos 4 milhões e... 4 milhões e meia. É isso que eu queria saber agora. O Fábio é genial. Gente, por isso que eu falo. Antes de eu abrir aqui, o Fábio montou uma planilha para você chegar nesses 5. Então, antes disso, coloca o Instagram do Lousada. Você tem que seguir esse cara, porque se você não segue o Fábio Lousada, você está viajando, homem. Até o meu motorista. Eu falei assim, eu falei para o Fábio, antes do começo do podcast, eu falei, Fabinho, o meu motorista é seu fã número 1, porque você está mudando a vida financeira dele. O Felipe, meu querido amigo, além de meu amigo, meu motorista, beijão, o Fê está doente hoje. Ficou em casa hoje, está assistindo a gente. Certeza que ele é seu fã. Felipe está guardando dinheiro agora e ele devia ir para o financiamento. Já está quitando o financiamento, guardando graças às dicas do Fábio. Então, Fábio Lousada com Z Underline. Sigam o Fábio, porque todo dia ele dá uma dica. Tá, nós mostramos quanto de dinheiro você tem que ter guardado para ter uma aposentadoria de acordo com o que você tem na cabeça de valor. Mas e para guardar esse dinheiro? Como é que eu chego, por exemplo, nesses 4 milhões aí, o Gustavo deve estar pensando? Tem outra planilha também. Vamos lá. O Renan está na tela. O Renan está me auxiliando aqui. Vamos lá. Vai, Renanzinho. Clicou aí. Aí tem a questão, se o Gu já tem investimento. Gu, tem dinheiro guardado? Agora é a hora de poder revelar. Tem, Gu? Tem, tem, tem. Deixa eu falar o valor que ficou guardado. Mas digamos que o Gu, por exemplo, tenha 5 mil reais guardado. Então, põe lá, 5 mil. E o Gu, a partir de agora, ele vai guardar mil reais por mês, cara. Aqui, ele vai, aqui a gente vai colocar quanto que ele tem que investir por mês para chegar nos 4 milhões e meio. Ah, é mais legal ainda. Então, quanto que eu quero acumular? 4 milhões e meio. Ali no lugar, 33 milhões, põe 4 milhões e meio, que é o que você quer chegar, que a gente já viu. Isso. Ali. Quanto ele tem que guardar por mês? E daqui quanto tempo você vai se aposentar? Eu estou com 31. Mais 30, né? Mais 30. 61? 60 anos, tá bom. É, mais 30. Então, está ali, 4 mil 470 reais. Por mês. Por mês. Por isso que o cara tem que começar logo. Digamos que esse mês, esse ano, o Gu não consiga, ele tem que ir acumulando para os próximos anos. E aí, o que a gente, quando a gente faz isso, a gente tem algumas linhas de raciocínio. Por exemplo, ali o rendimento está 0,90. Mas, se a gente se planejar, a gente montar uma carteira legal, dá para a gente ir na média, correndo um pouco mais de risco, buscar 1% ao mês. Põe aí 1%. Vamos ver quanto que muda. Nossa! Nossa, baixa mil e poucos reais. Então, é esse ajuste que a gente faz de pessoa a pessoa. Por isso que cada um tem o seu perfil, por isso que a gente tem que cuidar de tudo. E aqui já é reajustado, tá? Não é? 3.500, com os valores daqui a 30 anos. Está lá, a taxa da inflação lá. Cara, ficou muito legal isso. Se ele tem 20 anos, quer se posicionar com 60, aí é 1.601 reais. Tá, então vamos lá. Vamos colocar, por exemplo, o cara quer se aposentar daqui 5 anos. Vamos lá, 5. daqui 5 anos ele quer se aposentar, por exemplo, um baita de um empresário. O cara já tem, por exemplo, 400 mil reais guardados, por exemplo. 400 mil reais guardados. e ele quer ter os mesmos 4 milhões e meio para manter os 25 mil. Olha o quanto ele tem que guardar. Para você ver como o fator tempo é importantíssimo. Entendeu? Quanto antes você começar pouco, se o cara, por exemplo, digamos que o cara tem 60 anos, se ele começar, estou com 400 mil guardados, preciso juntar uma grana porque eu preciso parar de trabalhar. Está ferrado, vai ter que guardar 54 pau por mês. Está ferrado. E aí eu desenhei todo o fluxo. Coloca aí 40 anos de novo. 40 anos. Aí já chegou, rapidinho. E ali, quero ver o fluxo da acumulação, porque ele consegue ver os juros compostos trabalhando para ele. Caramba, desce a planilha para ele. Desce tudo. Ficou muito top, cara. Então ali tem tudo. Ele consegue ver ali o dinheiro trabalhando para ele no longo prazo. Tipo assim, ele consegue ver na metade do tempo quanto eu vou ter. Isso. Ah, lá com 100 meses. Aí é mês a mês. Então aqui 100 meses. Cara, essa planilha ficou demais, cara. E ali também, o Renanzão, como será a minha aposentadoria. E aí é o seguinte, eu quero saber em quanto tempo, porque assim, eu tenho um objetivo, mas já tem pessoas que se aposentaram. Certo? Então vamos supor que você se aposentou com um milhão de reais. O que é essa daí? Me explica. Ó, na minha aposentadoria, cheguei a um milhão de reais. Pode colocar ali, valor acumulado, um milhão de reais. O cara chegou com um milhão. Um milhão. Tá. Hoje ele vai conseguir sacar todo mês ali, respeitando a inflação, quatro milhões e quatrocentos. Quatro mil. É, quatro mil e quatrocentos. Isso mesmo. Mas ele tem um gasto vencial. é mais do que o teto da aposentadoria. E vamos supor que ele gasta dez mil. Coloca ali o Renanzão, dez mil que ele gasta. Olha só, ele conseguiria viver por onze anos até zerar a renda. Então, onze anos aqui. Olha, dá pra ver, cara. Porque é o gasto mensal dele. Ou, você sabe que você pode pegar essa planilha e fazer pra você, mas você pode fazer essa planilha pros seus pais, pros seus avós. Dá pra você explicar pro seu pai. Pai, ó, como é que tá os seus gastos. Cara, essa planilha ficou muito top. Muito top. E aí, o legal, se você colocar ver o fluxo da aposentadoria, você vê o seu dinheiro acabando ali. Por quê? Você tá sacando mais do que os seus juros. É. Então, olha o que acontece se você tem um milhão e indo embora. Vai descendo, chegou, aí já era. Chegou, tem uma hora ali que você chega. Aí já era. então você consegue ver ali o que acontece com o dinheiro. E aí você vai ajustando. Você conversa, por exemplo, com a sua família. Vamos voltar ali. Aí tem um resumo de tudo que a gente montou ali. Mas vamos voltar. Pode ser ali embaixo, nas abas também, Renanzão, que daí a gente vai voltar ali. Isso. Ali. Que é o seguinte, você conversa com a sua família. Imagina se aposentou você e sua esposa. Você fala, esposa, 10 mil reais é muito. Olha só, vai acabar o nosso dinheiro. Se a gente, ao invés de gastar 10, gastar 8. Olha só quanto tempo vai durar mais o dinheiro. Já dura 15. Já dura 4 anos a mais. E aí você vai ajustando com ela. 42 anos. Aí com 5 mil, você vive 42 anos tranquilo. Vive 42 anos e isso aí já é uma pessoa... Cara, é muito legal isso. Muito legal. Eu adorei, cara. Para cuidar das pessoas e mostrar para elas. Eu gosto das planilhas que você tem de calorias, que ajuda muito. Ah, essa planilha é incrível. Agora, Fabinho, como é que essas pessoas podem resgatar essa planilha? A gente tem um site. Já está o site? Já está pronto? Já está pronto, Renanzão? Aí, ó. Pô, que legal. Fala de mim. Ó, é gratuito, tá, pessoal? Totalmente gratuito. Você vai lá, vai resgatar. O objetivo nosso no Mente Milionária literalmente é sempre ajudar vocês, de verdade. Ó, e, Fabinho, deve ter dado um trabalho para você fazer porque ela é muito completa, cara. Aí você perdeu umas horinhas, hein? É trabalhoso, mas eu me divirto muito com isso. Caramba, cara. Ficou muito completo, cara. Eu vou criando ali, eu vou entendendo. Pô, são soluções que os bancos poderiam dar, né, cara? Pô, podia ter isso, né, cara? No site lá de um banco, tudo tal. Mas acaba não sendo tão completo. Acaba não sendo tão completo. Cara, esse foi incrível. Põe na página aí, Renanzinho, passa para o Google. Mandar para mim aqui já. A gente vai mostrar para vocês a página que vocês vão abrir agora para resgatar. Então, a intenção realmente é cuidar das pessoas, é cuidar dos investimentos, porque se ele estiver bem com a base financeira... Que planilha legal, cara. Fica bem em tudo. Enquanto ele vai colocando, vamos fazendo outros aí. Volta lá na planilha original, lá, Google. Enquanto o Renan vai acertando aí. Quando estiver pronto, você avisa, Renan. E eu tenho outras, que a gente pode trazer em outras, ou em outras mentes milionárias, projetando tabela saque e price. Então, o cara quer financiar. Será que é melhor? Vamos fazer? Eu tenho ali, imagina você ter a sua própria tabela para entender o que é financiamento. Está aí, está feito. Pronto. Ó, você vai... A gente vai deixar o link. O link, Gu, já coloca no topo dos comentários. Agora. O link dessa página. Coloca o e-mail, nome, e-mail, número de telefone e nós vamos disponibilizar para você. Como é que vai fazer? Vai ser pelo WhatsApp? Vai ser... Ou ele vai conseguir baixar? Como é que vai ser, Renan? A hora que ele preencher, já vai. Ah, preenche, já baixa? Prende, já baixa. Você não vai nem esperar a mensagem do WhatsApp. Prende, já baixa. Coloca lá, nome, e-mail, contato do WhatsApp, já baixa a sua planilha. Fera demais. Eu vou baixar a minha depois, porque ficou muito bom isso aí, cara. Ficou muito bom, muito legal. Você sabe que isso começa a motivar o cara a guardar dinheiro, né? Motivo? Porque ele tem um objetivo que você falou. Ele tem um objetivo. Ele começa a ter um objetivo. Você não precisa usar para aposentadoria. Você pode usar isso para comprar um carro. Por exemplo, daqui dois anos, eu me casei. Daqui dois anos, eu quero... Ó, quer ver? Volta lá, Gu. Já está o link no topo dos comentários? Tá, no topo dos comentários. Vamos lá. Coloca lá do renda mensal. Clica aí. Tá. Eu quero, daqui dois anos, comprar uma casa no valor de 600 mil reais. É, na renda, no lugar da renda aqui. Quanto eu tenho que guardar daqui dez anos eu vou fazer? Quanto eu tenho que guardar por mês? Não é nessa planilha, é nessa? Deixa eu ver qual que... Eu acho que você me mandou uma dessa, não mandou? Eu tenho, eu tenho uma dessa. É a SAC que você mandou? Eu tenho uma dessa. Não é essa, mas dá para fazer aí. Vamos pegar aqui essa de patrimônio. Olha o patrimônio, dá para fazer aqui. Ele é mais focado em geração de renda. Por aí, 600 mil. Deixa eu pensar aqui. É que esse aí está focado no patrimônio. Não é a outra, que você tem um ano lá. O que seria o prazo para se aposentar? Perfeito. É ali mesmo. Volta ali. Vamos supor que ele tem zero hoje. Zero. Então, já tem investimento zero, quer acumular 600 mil. Quer acumular 600 mil. Isso. E em 10 anos. Essa planilha dá para tudo. Estou falando de você. Pronto. Se você quer comprar uma casa própria de 600 mil reais daqui 10 anos, levando em consideração que esses 600 mil daqui 10 anos tem que custar os 600 mil de hoje, que é o valor da casa, levando em consideração uma aplicação modesta, você já tem aí, cara. É três pau e quatrocentos por mês. Olha que legal que você pode usar essa planilha. Eu quero comprar um carro que hoje o carro está avaliado, por exemplo, em 100 mil reais. Quero comprar... Cara, você pode fazer o que você quiser. 100 mil reais. Você coloca lá em dois anos. Por dois anos tem... Ele vai puxar em quatro meses. Cara, três pau e oitocentos. Daqui dois anos, ele vai estar valendo o valor atualizado. Cara, essa planilha ficou de marca. É compravista. Você consegue calcular uma casa, você pode calcular a sua aposentadoria, você pode calcular a compra de um carro. Você pode fazer tudo. É incrível, cara. É incrível essa planilha. E ela atualiza o dinheiro. Então, por exemplo, os 600 mil de hoje vai ser o equivalente aos 600 mil daqui 10 anos. Perfeito. O cara sabe, tem que guardar três pau e quatrocentos. Porra, eu tenho uma venda de... O cara tem uma renda de 10 mil reais. Caramba, velho. Se eu quero comprar uma casa própria, eu vou ter que guardar aproximadamente 34% da minha renda. E aí tem um outro ponto que as pessoas não se atentam e aí é grande maioria que ainda tem dinheiro na poupança. Você não consegue ganhar da inflação, seu dinheiro não atualiza. Porque ali, em vez de 1%, a gente ia colocar 0,55. Então, você ia ganhar muito pouco. Quer ver, Renanzão? 0,55, você teria que investir muito mais. Quer ver aquela lá que a gente colocou? Por exemplo, essa. O cara quer comprar uma casa de 500 mil reais, por exemplo. 500 mil, certo? E ele vai guardar isso durante 10 anos. 2.861. Sabe o que aconteceu com um funcionário lá da empresa? Ele queria comprar uma casa nesses mesmos moldes. Certo? A esposa dele foi trabalhar de babá, cuidadora de criança, cuidadora de idoso e tal, fazendo a renda. Então, de repente, você não consegue guardar essa renda. Você vai chegar ali para a família, para a esposa ou para o filho e falar assim, família, é o seguinte, nós temos que guardar 2.800 reais. Então, filhão, você trabalha, vai ajudar aqui o pai, esposa, bora trabalhar, porque com o meu salário a gente não consegue guardar. Mas ele tem um número na mão, cara. Perfeito. Isso é muito legal. É o tal do objetivo que eu falo para vocês. O cara tem um número na mão. E aí, todo mês, ele vai ver esse número crescer. Todo mês. E aí, que nem o Renanzão colocou aí. Por exemplo, você vai pegar a dica do Fábio lá no canal, pega um investimento mais alto, olha como já baixa. E como ele tem liquidez diária, você pode ir migrando, você muda para outro banco. Coloca a poupança 0,55 para você ver o quanto ele teria que guardar. Nossa, cara. É quase o dobro. É isso. E as pessoas, elas não têm muita noção disso porque ninguém fala para elas. E eu passo o que vocês estão passando porque eu passei isso na parte de saúde. Eu não sabia o quanto que o energético com açúcar era tão pior. O café com açúcar era tão pior. Eu só descobri isso, que saiu ali, o tapa-olhos saiu ali e pronto. a venda. Tirei a venda dos olhos. Com 0,55 da poupança, você tem que guardar 3,800 por 10 meses. Com uma outra aplicação de investimento moderada, bota lá 1,10 lá, Renanzão. 3,800 pela poupança ou numa aplicação numa corretora de investimento que é a mesma coisa, é deixar o dinheiro para a mesma coisa, 2,600 informação. É isso que nós tentamos fazer aqui com vocês, amigos. Por isso, para mim pouco importa se vai dar mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo ou 20 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo como foi ontem na live do Toguro. Para mim pouco importa. Porque não é uma questão só de visualização, é uma questão de transformar a vida das pessoas. Trazer o Fábio aqui para mim é essencial porque eu sei que haverão pessoas que dirão graças ao canal Renato Cariani e o Fábio Lousada eu mudei a minha forma de pensar sobre dinheiro. Aconteceu isso com o meu motorista? Está aí. Obrigado, Fabinho. De verdade. Obrigado. Obrigado pelo espaço por acreditar no meu trabalho na minha escola e a gente está junto. Acredito demais. Acredito tanto que é você que cuida do meu dinheiro. Não acreditar está ferrado. Eu tenho conta em corretora, eu tenho conta em banco, os caras só seguem ordens. É mó barato. O analista, por exemplo, eu faço um aporte e falo assim, tudo bem, querido? Aí ele fala, tudo bem, eu vou ligar lá para o Fábio e ver onde tem que aplicar. O cara é um baita de um analista de investimentos, mas ele vai perguntar para o Fábio. É isso. Pessoal, está aí a planilha, link no topo dos comentários e obrigado. Valeu, Hugo. Valeu, mestre.